Item de número 2, processo número 48500-6628-2014, homologação do resultado e a justificação do objeto do leilão número 10 de 2015, destinado à aquisição de energia elétrica e potência associada ao agente vendedor nos sistemas isolados, para atendimento a mercados de concessionárias de distribuição na região norte. Relator, diretor José Jorosa. Na 11ª reunião pública, realizada em 7 de abril de 15, a diretoria da ANEL aprovou o edital e respectivos anexos do leilão 10, que se destina à contratação de energia elétrica e potência associada ao agente vendedor nos sistemas isolados, para atendimento a localidades integrantes do lote único da área da Serão e de lotes 1 a 3 na área da Eletroacro, relacionados a seguir. Então, aqui, são todos esses lotes, aproximadamente 5 megawatts de potência instalada. No caso da Eletroacro, o lote 1 é 45 megawatts, o lote 2 é 3,6 megawatts e o lote 3 é 9,4 megawatts. E os prazos de suprimento de vigência dos contratos de comercialização, bem como os preços de referência máxima, os valores de margem de abril, estão descritos na tabela abaixo. Então, nós temos aí, no caso da Serão, é um lote único, com a vigência de 186 meses, e a Eletroacro começa aí, o lote 2 é o menor de 24 meses, o lote 1,42 e o 3, 186 meses. E o preço máximo de referência, que lá estavam, estão aí descritos na tabela abaixo. E a sessão pública de recebimento e abertura da proposta financeira dos licitantes inscritos do lote 1, 2 e 3 da área da Eletroacro foi realizada em Rio Branco, no Acro, no dia 15 de maio. E, em 23 de junho, realizou-se em Porto Velho a sessão pública de recebimento e abertura da proposta financeira dos licitantes inscritos para o lote 1 da área da Serão. Nos prazos estabelecidos nos cronogramas de leilão, por compradora, as empresas e consórcios vencedores do lote apresentaram os respectivos documentos de habilitação, os quais, após a análise de higiene da CEL, foram considerados válidos e suficientes para atender os requisitos do edital. Nos termos do disparo de 2.186, 2.365, todos de julho de 15. Decorrido o prazo legal, não foi interposto recurso contra o resultado de habilitação da CEL, 12 vencedores do lote 2 e 3 da Eletroacro e do lote único da Serão. No entanto, em cartório de julho, agréia com energia, locação de geradores, interposto recurso administrativo contra a habilitação do consórcio de energia do Acro, relativamente ao lote 1 da Eletroacro. E, após analisar os argumentos apresentados da recorrente, resta a diretoria colegiado, acolhendo a recomendação da CEL, decidiu não dar provimento ao recurso. A apresentação do resultado do leilão, com os da Nota TEC 32, 16 de agosto de 15. É o relatório, passo a fundamentação, porque a Procuradoria já foi ouvida. E, conforme com os da Nota TEC 32, na sessão pública em que foram recebidas e abertas as propostas financeiras das empresas do consórcio inscrito no lote 1 a 3 do sistema isolado da Eletroacro, foram apurados os seguintes resultados. Então, nós tivemos aí esses deságios, no lote 1, um deságio de 11%, no lote 2, não 11%, não, 2%. No lote 2, nós tivemos a tecnologia era com deságio de 12% e, no lote 3, um deságio de apenas um participante, que é de 1,72%. A CEL escreveu que, como no lote 1, a diferença entre a proposta menor e menor valor e a segunda menor oferta foi de 1,22%, inferior a margem de 5%, previsto. No item 3.2.7 do edital, fez necessária a pregoação dos lances Viva Voz, em que disputaram a empresa Greco e o consórcio Energia do Acre, sendo, após 25 rodadas de lances, declarado vencedor ao consórcio Energia do Acre, que ofertou o preço final de R$ 1.000,00 por MWh, contra a proposta de R$ 1.002,00 ofertada pela concorrente a Greco. No lote 2, foi dado, dado que a diferença entre a proposta de menor valor e a segunda melhor oferta foi de 13%, não foi necessária a pregoação de lances Viva Voz, sendo, declarado vencedor ao preço de R$ 1.173,65 por MWh. E, para o lote 3, apenas o consórcio Brasil Biofus apresentou a proposta, sendo declarado vencedor pelo preço de R$ 2.101,31 por MWh. Já na sessão pública de recebimento de abertura de proposta financeira das empresas e consórcios inscritos para o lote 1 do sistema isolado da Serão, foram apurados os seguintes resultados. Então, aí, quem aportou proposta foi o consórcio Biofus, com deságio de R$ 8.8,00 e a R$ 5.1,00, e a tecnologia era sem deságio nenhum. E, conforme salientou a CEL, apesar da diferença entre a proposta menor valor e a segunda melhor oferta, recida de 4,14, inferior a margem de 5%, não houve lances na etapa Viva Voz, sendo declarado vencedor ao consórcio Brasil Biofus, com preço de R$ 1.452,92 por MWh. E, com relação aos documentos de habilitação das proponentes vencedoras, verifique-se que a CEL, com estreita observância digital do leilão 10 e 15, considerou atendidos requisitos de qualificação jurídica, técnica e econômica financeira e de irregularidade fiscal trabalhista. Ademais, a CEL constatou que as vencedoras responsáveis pelos empreendimentos e que sejam agentes de geração em contos, adempreende com suas obrigações setorial. Conclui-se, portanto, que o resultado do referido do leilão merece ser homologado, tal como recomendado pela CEL, salientando que, em conformidade com o item 3.7.1 do edital, as adjudicatárias deverão recolher, no prazo estabelecido no item 7.6, as garantias de fiel cumprimento como condição de eficácia das respectivas autórgues, com vista a segurar o cumprimento das obrigações previstas nos atos de autórgues e autorização decorrente do leilão. Da mesma forma, as adjudicatárias que se constituírem SPE deverão enviar a respectiva documentação no prazo de 25 dias contada a partir da adjudicação, sendo que, para aqueles cuja constituição de SPE for obrigatória, a entrega dos respectivos documentos é a condição de eficácia doado e autórgues de autorização e requisito indispensável para a assinatura do contrato de comercialização de energia elétrica nos sistemas isolados. Então, do exposto e com base nos documentos constantes do processo, em tela, voto por homologar o resultado e adjudicar o objeto do leilão 10 e 15, as empresas integrando o consórcio de energia do Acre, conforme o termo de ratificação de lance para o lote 1, ao preço de referência de R$ 1.000,00 por megawatt-hora, perfazendo o correspondente contrato de comercialização, o valor total de R$ 604.620.000,00, para o período de suprimento de 36 meses, prorrogável por igual período. A empresa Tecnogera, alocação e transformação de energia, conforme o termo de ratificação de lance para o lote 2, da Eletroac, ao preço de referência de R$ 1.173,60, perfazendo o correspondente contrato de comercialização, o valor total de R$ 23.983.689,00, para o período de suprimento de 18 meses, prorrogável por igual período. As empresas integrando o consórcio Brasil Biofuels de energia, conforme o termo de ratificação de lance para o lote 3 da Eletroac, ao preço de referência de R$ 2.101,31 por megawatt-hora, perfazendo o correspondente contrato de comercialização, o valor total de R$ 730.474.748,66,00, para o período de suprimento de 180 meses, e as empresas integrando o consórcio Brasil Biofuels de energia Rondônia, conforme o termo de ratificação de lance para o lote único, serão ao preço de referência de R$ 1.452,92, perfazendo o correspondente contrato de comercialização, o valor total de R$ 280.778.002,03, para o período de suprimento de 180 meses, e, por fim, otorgar a autorização para implantação dos empreendimentos nas localidades integrando o lote 1, 2 e 3 da área da Eletroac e lote único da área da Seron, nos termos das anexas minutos de resolução autorizativa, cuja eficácia fica condicionada ao aporte da respectiva garantia de fiel cumprimento e a celebração nos contratos de energia elétrica e potência do sistema isolado, nas condições estabelecidas no edital de leilão nº 10. É o voto. Em discussão. Em votação. Com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que o diretor decidiu homologar o resultado e adjudicar o objeto leilão 010-2015 nos termos do voto que acabou de ser proferido pelo diretor jurado. Próximo item. abenãos Cine de Cine de Cine de Cine d'O